Bom, acho que foi todos os gods né, todas as classes, todas as classes que eu não pego. Esses gods aí você fica pegando, se você pega eles aí, qualquer rolo dá pra você carregar mais pra baixo, tá ligado? Qualquer uma desses, só que você tem que entender que não é só porque você tá com o god de hipercarry que você vai ganhar todas, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tem partida que você não vai ganhar, tem partida que você vai perder por buquice do time inimigo e é assim mesmo. Tu vai ficar puto pra caralho, igual eu fico, igual eu fico. Mas, é assim que funciona, tá ligado? Mas, é assim que funciona, tá ligado? Você não pode esconder o calor? Vá fora da minha vida! Mestre inimigo, espada! Sim. Hum, vamos ver se podemos usar o elemento de surpresa. O City Homem manda você mamar ele? Mamam mesmo, bota pra fora, irmão. Bota nada, tá ligado? Só fala, tio. Dá pra tu descer antes da passividade? Ou tem que ficar rodando até acabar? É só clicar, ué. É só você clicar. Não, você quer descer. Não, ele droppa no final. Isto é Trove Jenga. Gente, que perdeu alguém pela Jenga é foda. Cara, a Jenga não é fraca, early game, velho. Se eu subo no meu tornado e dou o dash, além de eu ganhar ataque speed, eu ganho power e move speed. Então, tipo, eu fico roubado. Principalmente se o cara tiver com um suporte como um Ganesha, que é um pouco mais passivo, e eu com um suporte como uma Atena, que me dá permissão pra agressivar. E ela vai vir junto comigo, saca? Uma Atena que sabe jogar, né? Porque tem Atena que é passivo, tipo... Atena é igual de ficar dando dash na cara dos inimigos e todos. Nossa, Votor. Muito desculpa. Meu Deus. Acho meio fraco. Mano, muita gente fala aí, se ela tem dificuldade de jogar com a Atena, ela é fraca demais no early game. Não é assim, velho. Tipo, dá pra jogar, tá ligado? Nossa, cara, vou aqui. Devia ter tentado dar taunt junto com o Sharn, tá forçando um pouco ele. Mano, a gente pega o First Blood no Guardian, o ADC pega uma wave sozinho, e eu fico pra trás em farm com o First Blood na mão. Mano, esse bagulho me irrita desde sempre, tá ligado? Esse bagulho me irrita desde sempre. Eu acho mais que ela ganha o early se os caras vacilar. Não. Mano, e pra ela é indiferente ela ganhar o early. A Jinway tá pouco se fudendo pra lane phase dela, tá ligado? Você não tem que se portar com a sua lane phase, Jinway. Se você tá forte, se você tá fraco... Lógico, você pegar kill, melhor pra você. Mas se você não pegar, foda-se. Saca? Você ainda vai ser o monstrinho late game. E aí, Marcelo? Tô bem, e você, mano? Mano. Mano, tá tendo caminhada ali também. Foda-se. Mano, tá tendo caminhada ali também. Vamos fazer What? Vamos fazer um pouco de divertido. Isso vai permitir que ela caia. Isso vai permitir que ela caia. Eu vou ir! Jogar, tá ligado? Hum, não. Tô falando essa. Lord, aqui! O que eu vou colocar uma trapa? Completo retratado. Sem problemas. Ué, dá pra... Tem gente que não sabe, mas se você der last hit no Minion, você ganha mais Gold. Ó, vou deixar um Minion... Eu vou pegar um last hit, ganhei 27. É lógico, eu tenho que freezar essa wave pra um Minion matar, porque se ele morrer pra torre, eu perco muito mais Gold, certo? Mas, por exemplo, ó, vou matar um Minion aqui a mais. Ó, vou matar esse. 27 de Gold, certo? Eu vou deixar aquele Minion... Ah, ele vai morrer pra torre. Não, não morreu pra torre. Eu ganhei os 10 de Gold do bagulho e foi 18 de Gold. Então, tipo... Ou pego 27, ou pego... Tipo, mais, saca? Então, vale muito mais a pena. Você dar o last hit, que não durou. Ataca! Be right back! Wow! He must get on the way here. On my way! Be careful right! Ultimate is down! Ultimate is down! Enemy Ultimate! Amateur! Enemy Ultimate is down! Your middle power is under attack! Ultimate is down! O canal de LOL? Fale pra vocês que eu aprendi muita coisa de Smite! Assistindo o vídeo de LOL, vocês acreditaram em mim? Be cuidado! Enquanto os direitos inimigos! Inquanto os direitos inimigos! Não vi ninguém falando nem explicando sobre isso! Fator controle de Wave eu aprendi full assistindo Jukes! Ful, 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 ful. No meu caminho. Um inimigo foi assustado. Cuidado. Um inimigo ultimamente vem! Perdeu! O que é isso? Controle de wave? É isso, tipo, de saber quando você tem que puxar a sua wave. Quando você tem que deixar a wave frisada, parada ali, tá ligado? Não matar ela. Isso é controle de wave. Uau! Ele deve estar jogando na mesa. Você acha que você vai ajustar? Pasta ou não. Talvez um pouco mais. Vai para o X? Não, velho. Mas o Xito não faz esse tipo de conteúdo. O Xito faz conteúdo de gameplay e foda-se, tá ligado? São coisas diferentes, guys. Agora eu estou pronto. O Xito mais faz aquele tipo de gameplay e brinca com zoelhinha. Segue-me! Segue-me! Você acha que você vai ajustar? Segue-me! 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 E aí! Segue-me! Coloque-se abaixo! Eu preciso da Bola Jungle. Ok. Estou construindo! Se eu tivesse contra um God, tipo um Hull EAR, eu não teria espaço pra fazer tanto as coisas igual eu estou fazendo. Eu não vou naquele Rojo porque eu vi um cara entrando ali. Eu não sei se... Voltou! Jurava que a Nehmes ia pra lá, por isso que eu não fui naquele Rojo. Eu não queria me matar. Não vou trocar minha vida por um Rojo. E aí, Deca? Deixe-me para o barco! Ao caminho! Vem comigo! O inimigo do lado esquerdo! Eu queria entender como é que Atena errou um taunt em um cara que estava de costas. Eu não tenho ideia! Não tem ideia! Quase vai ter Live do Cheat hoje? Não tenho ideia, se tiver daqui a pouco ele deve abrir. D.M. Lost é o... O Chernobog, ele joga mais de jungle. Ele é... Ele é Grand Master, jogador de jungle. Agora eu estou pronta. O inimigo está perdendo! Cancela isso! O inimigo está perdendo! Repare que a base de jungle fica fora da régua no chão e tem um toque. Ah... Nem repara essas coisas... Mano, fala para tu que eu nem reparo nessa régua aqui mais não velho! Tá vendo? Ai, caralho! Passiva dela funcionando na base inimiga? Funciona. Mano, eu tô forte pra caralho. Pra ser sincero com você. Tô forte pra caralho, irmão. Pode colar, tio. Eu tô forte pra caralho. Não, 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 não. Pode vir três. O pai não tem medo, não. Ah, perdeu o kill, Atene. Não, não, não. Oh, capito. E aí E aí E aí E aí Quando o jogo disso eu fico frustrado porque ela não manda outro base quando o lag voltar. Mas é a mesma cadência que um auto-ataque normal, tá ligado? É a mesma velocidade que teria que um auto-ataque normal se ativar de novo. Um detalhe que alguns não reparam é que se o time inimigo estiver batendo o seu titã e você não quiser ativar sua passiva, é só pular antes de sair da base, pular, usar skill, se você sair da base com dash você não sabe lá, qualquer coisa. Ah, isso aqui é a partida pra gente ganhar, tá ligado? Porque eu tô 6-0-2, level 17 aos 14 minutos do jogo. Isso aqui é a partida pra gente ganhar fácil, saca? Só que agora eu tenho que abusar, abusar do meu poder, tá ligado? Ataca, 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 ataca! Ataca! Isso aqui é abusar do meu poder mesmo, tá ligado? Você deixa em mim, você tem que nos retornos à esquerda. Como eu tô talking, tá ligado? Ataca, ataca! Ataca, ataca! Eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali, eu tô ali! Eu tô ali, eu tô ali! Abusou? Sim. Abusaram de mim. Tem que abusar mesmo, tá ligado? Eu tô muito forte, guys. Eu já perdi muito jogo onde eu tava forte desse jeito. Meu time não quis ganhar o game. E a gente perdeu porque não quiseram seguir as causas de ser agressivo na hora que deveria, tá ligado? 16 minutos de jogo, a gente tá levando o T2 com o Fire Giant. 16 minutos de jogo. É isso aqui que ganha jogo. Se você ficar esperando o rolê acontecer, você não vai ganhar o jogo. Aqui, ó. Vamos levar mais uma futebol. Acabou o T2 em 16 minutos de jogo. GM Lost não é o DM, tá? É um cara que criou a conta com esse nick, mas não é ele. A única smurf que o DM tinha era King Vaz BR. King Vaz BR, mas ele... O cara que era dono da conta pediu a conta de volta pra voltar a jogar, tá ligado? Que ele vai voltar a jogar. Então, o DM não tem mais smurf atualmente. é isso? O que é que é isso? Oh, Buggy desgraçado. Oh, Buggy desgraçado. Oh, aquilo ali que esse cara tá fazendo a base é o erro, tá ligado? E entregar um jogo ganha.